Toda quarta-feira é dia do Sofá da Lua e essa semana o Chris Master vai contar um pouco sobre sua trajetória enquanto dedicador físico, atleta e artes marciais, não é isso mesmo, Chris? Exatamente, pessoal, contamos com você para poder assistir aqui o Sofá da Lua e a todo o conteúdo do canal Branda Santinho. Aguardem!